Fala galera! Beleza? Aí sim! Galera! Ontem é que foi? Dia de... Coxectomia, rapaziada! Todos eles fizeram... Não! Não faz isso! Olha como os cachorros ficaram top demais! Orelhinha tudo cortadinha! Matilha tá... Devidamente... Orelha cortada! Show de bola! Ficou lindo! Daqui Moutinho ficou lindinha! Fiquei lindinha! Orelhinha cortadinha! Da minha Chiara também? Minha Chiara! Eu fiquei bonito! Orelhinha cortada! Sai aí! Vem pra cá! A matilha tá toda penteada! Fora! 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 Sai fora! A matilha tá devidamente... Penteada! Graças a Deus todo mundo vem hoje! Correu todo mundo bem! Estão todo mundo se alimentando bem! É isso rapaziada! Show de bola! Fala galera! Oba oba! Aí sim! Galera! Pô! É! Ontem dia 6! Fiz aqui a... Cochectomia dos cachorros! Uma palavra difícil! Cochectomia! Porra! Cortou a orelha dos cachorros! O cara aí! O cara pediu pra ele botar... O cara não né! O cara... O Eduardo Montesouro! O cara pica né! O cara pica nos cortes da orelha! Cochectomia! E aí pediu pra ele botar hoje aqui o... Os dogzinhos! Botar... O cone! Cara! Brode! Botei o cone nos cachorros! O cachorro sabe que nem... Que nem touro brabo! Porra! Foi foda! Olha que engraçado! Olha que engraçado! Muito engraçadinho! Olha aqui a menorzinha! Dark Mu! Dark Mu! Ó papai! Aqui Dark Mu! Dark Mu! Dark Mu! Dark Mu! Aqui papai! Minha filha! Dark Mu! Aqui papai! Aqui neguinha! Neguinha! Papai neguinha! Dark Mu! Aqui papai meu filho! Aqui! Tchau papai vem! Aqui papai! Olha que engraçado! Aqui meu filho! Papai! Olha aqui! Olha o outro! Olha o outro! Olha o outro que não tá! Vem cá! Vem cá papai vem! Vem Gratis! Gratis! Papai Gratis! Vem Gratis tão engraçado pra caramba! Olha aqui! A outra! A outra! A outra! Kiara! Kiara! Papai Kiara! Agora estou engraçado! Botei agora! Agora estou engraçado! Kiara! 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 Minha filha! Olha aqui papai! Cadê? Minha filha! Minha cabeça minha filha! Que porra engraçado! Olha o holandês! Boladão! Ele saiu que nem touro brabo! Está muito puto cara! A cabecinha dele! Olha como ele está! Sacanagem comigo papai! Que sacanagem! Ah! Deu língua para papai! Deu língua para papai! Deu língua para papai! Seu língua lá no papai! Sacanagem comigo papai! Que sacanagem da porra na minha cabeça! Rapaziada! Eles estão muito... Estão muito puto! A porra desse cone! Está escurecendo aqui? Só para mostrar para vocês! Mas ficaram bolados! Valeu! Então é isso rapaziada! Até a próxima aí! Rapaziada! Não se esquece não de se inscrever no canal! Dá aquele like aí maneiro! E tudo show de bola! Valeu! Até a próxima aí! O rosto está ruim para caralho! Tranquilo! Show! Até!